Nunca fui triste DJ, solta o som que eu vou abrir esse negócio Pra você que tá vendo aí, pareceu fácil, né? Mas mano, tirar eles desse plástico aqui foi bem difícil Mas eu achei bem bonitinho Que tipo assim, pelo menos vem com um cenário, né? Já que no fundo que é da varana da casa E eu matei todo mundo Ah, e desculpa, não deu pra mostrar antes Mas aqui é a parte de trás da Blue E eu gostei que todos eles também mexem o rabinho Pensei que o rabinho ia ser fixo, né? O bracinho também mexe, as patinhas também mexem Aí tem buraquinho aqui embaixo, tem buraquinho no... Então Já que isso daqui eu comprei e não foi recebido pago Ó, podia ter vindo melhor pintado Veio meio desborradinho aqui no olho da Blue e na cabeça É que aqui no olho eu já ajeitei, né? E no rabinho da bingo veio meio cagadinho aqui também De tinta, foca! Também, ó, o olho tá meio zoadinho Só a tílica entre todos é a que, assim Até então eu não vi nenhum problema grande nela Ok, ela tem uma pinta Assim, eu podia ter feito? Podia Tanto que Já fiz alguns aqui, né? Em outro estilo Podia ter feito esse estilo? Podia Mas ia dar mais trabalho, né? Tá dando desconto Comprei, foda-se Mulher meio ferradinho? Sim Mas tô feliz Tem um buraquinho esse de Blue E minha criança interior está gritando de felicidade Happy, happy, happy Happy, 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 happy E aí